Eu sei que nesse vídeo vai aparecer aquela galerinha reclamando de NÃO MISTURE POLÍTICA COM TOKUSATSU! Porém, eu queria abrir o vídeo justamente dizendo que isso é uma bo-ba-gem. Pra começar, toda obra cultural é uma obra política. Seja ela Sakura, Kerti Kaptur ou eu sou Bacurau. Toda obra cultural reflete os aspectos da sociedade em que ela foi produzida e a época em que ela foi criada. Então, é claro que qualquer toksatsu vai ser politizado sim. Ainda mais se formos pensar que é um gênero que nasceu do filme do Godzilla, lá de 64, que criticava diretamente os efeitos da bomba atômica e da bomba de hidrogênio no Japão. Nesse vídeo, vou abordar duas séries de duas franquias que sempre meteram muita política no toksatsu. Que é o Kamehraiden, que nasceu justamente do herói socando a cara de nazista e botando o dedo na cara de político ultranacionalista. Desculpa aí se você se dói. E Ultraman, que apesar de estar sempre enfrentando cajus, tem vários políticos retratando várias situações da geopolítica de sua época. Eu, inclusive, já fiz aqui dois vídeos sobre o tema. Um dos Baltans e a crise de refugiados. E outro do Metron Seijin, que tem seus episódios sempre retratando a alienação humana. Inclusive, o seu episódio de estreia é sobre o ópio. Uma droga que causou vários problemas no Japão, China e Coreia. E, somente como um exemplo, Ultraseven, que é a série mais querida pelos brasileiros, é a série mais política da franquia. Ele tem até episódios que envolvem e fazem alusão à crise de mísseis dos Estados Unidos e de Cuba. O nosso famoso Cuba lança muito. Mas antes de começar a falar sobre essas duas séries, Eu preciso dar uma de Ilha Kaiju e fazer um longo contexto sobre o preconceito de imigrantes no Japão. Então, aguenta aí que eu garanto que vai valer a pena. A começar, o Japão sempre foi um país bastante xenofóbico. Não é à toa que eles se aliaram aos nazistas na Segunda Guerra Mundial E falavam que os americanos eram yokais semelhantes aos tengus. Os japoneses sempre foram bastante preconceituosos, principalmente com a China e a Coreia. E já tentaram ser o líder da Ásia várias vezes. Chineses e coreanos são bastante ressentidos com as várias atrocidades cometidas em seus territórios. E com toda razão, é uma violência recente e bastante negada por parte dos agressores até hoje. Pois bem, o Japão, após essa derrota na Segunda Guerra Mundial, Conseguiu se reerguer e se tornar a segunda maior potência mundial durante a década de 80. Até a bolha estourar e eles se entrarem numa estagnação econômica até hoje. Durante esse período, muitas empresas acreditavam que Tóquio seria a próxima capital econômica do mundo e migraram pra lá. Com o estouro da bolha, a maioria faliu. Mas as consequências, eu falo disso num vídeo futuro. O que importa aqui é que se criou muitos empregos até hoje. Mais os empregos mais braçais e mais ralés, os japoneses não se interessam. Preferem deixar para uma classe mais baixa, mais marginalizada. Ou seja, os estrangeiros. Se você for um estrangeiro e vai para o Japão, você provavelmente só vai conseguir emprego no piso da fábrica, num táxi, num serviço de limpeza, num trabalho que seja prejudicial à vida humana. E não importa se você é descendente de japonês, se sua mãe é japonesa e seu pai é brasileiro. O que importa é que você é estrangeiro e você não vai conseguir um cargo administrativo. Você só vai conseguir, de fato, um bom emprego se você vier de uma família bastante privilegiada. Os japoneses não estão nem aí se você fala japonês fluentemente, se é formado na maior universidade de Tóquio. O que importa é que você não é 100% japonês, por isso você tem que ficar num emprego abaixo deles. Além disso, se você for estrangeiro, você vai sofrer preconceito nas ruas, vai ver placas que proíbem a entrada de estrangeiros, vai ter vagas recusadas, mesmo para trabalhos temporários, e não vai receber nenhum tipo de gratidão, mesmo que os estrangeiros sejam o alicerce da economia japonesa, que façam, de fato, o trabalho braçal. E você ainda corre risco de ser agredido por grupos ultranacionalistas. O grupo mais famoso é o Uyoku Dantai, um grupo político japonês ultranacionalista que está sempre passeando com seus carros pelo Japão, com seus alto-falantes gritando ordens contra estrangeiros, sobretudo chineses e coreanos. Eles sequer escondem que são nazistas. Inclusive, o seu símbolo é uma mescla do símbolo nazista e da bandeira imperial japonesa. Inclusive, o vídeo sobre aquele grupo de vilões de Boku no Hero Academia, que eu já tratei aqui num vídeo passado, tem um membro inspirado nesse partido. Chega ao absurdo desse grupo de extrema direita ter um santuário em Asukuni. E nem a polícia e nem a Yakuza mexem com os caras, deixando eles livremente serem preconceituosos Japão afora. O que, por favor, não é liberdade de expressão nem democracia, já que visam tirar direito dos outros. Ok, mas o que isso tem a ver com Kamenhaiden e com Ultraman? Bem, pra começar, temos um paralelo bem fácil de traçar numa das séries que está passando atualmente. No caso, Ultraman Trigger. Lá temos um personagem que é a Marlulu. Ela é uma estrangeira, já que ela não é do planeta Terra. E ela diz, em mais de um episódio, que ela não consegue alugar um apartamento pequeno e imundo. Agora, para pra pensar nesse absurdo. Ela faz parte do grupo de defesa da Terra contra monstros e alienígenas. Ela é peça fundamental para a sobrevivência da raça humana. Mesmo assim, os japoneses não cedem uma moradia básica para ela viver confortavelmente e ter um pingo de dignidade. Essa alusão de que estrangeiros não conseguem alugar um apartamento por conta de uma documentação, de um passaporte, está tão inserido dentro da cultura e do status quo japonês que fazer uma piada disso numa série soa normal. Olha o depoimento que ela trouxe. Já me recusaram de alugar apartamento porque minha nacionalidade é brasileira. Sendo que eu sou formado no Japão, falo fluentemente japonês e é 100% descendente, ou seja, de origem japonesa, pais ou avós japoneses. Só por causa de um documento, ou seja, um passaporte brasileiro. Também me recusaram um serviço de meio período, um baito, quando eu era estudante, porque minha nacionalidade é brasileira. Kahn-Meinheider Zero One é uma das séries mais políticas da franquia e ela trata de vários assuntos, como pós-humanismo, empoderamento feminino perante ao mercado e chefes abusivos, mas hoje nesse vídeo não dá para eu abordar tudo que a série resolve tratar. Eu vou falar apenas sobre parte do status quo da série. Numa análise futura sobre Zero One, eu faço toda a análise geral política da série. Zero One se passa no mundo utópico em quem as máquinas Human Gears dominaram todas as áreas de atuação, sejam ela comédia, floricultura, medicina, esporte, produção cultural, provavelmente você só vai conseguir emprego nas áreas de manutenção de um manguês ou na produção dos mesmos. Mas a humanidade parece viver bem, provavelmente graças a renda básica universal que permite que você tenha uma renda, um lar e que não morra de fome e que possa de fato dedicar a sua vida aquilo que ama. Já pensou que loucura você não precisar mais se humilhar naquele trabalho que você odeia porque afinal você tem que pagar a conta, você tem que comer, você tem que ter um lugar onde morar. Com a renda básica universal nós poderíamos dedicar nossas vidas aquilo que gostamos e elevar a criatividade humana até as estrelas porque a gente não ia precisar se preocupar em sobreviver, pagar boleto e consumir loucamente. Prova que a humanidade em zero ano vive com a renda básica universal é a segunda metade da série onde vemos vários profissionais de altíssima graduação que amam suas áreas de atuação mesmo que sejam extremamente mesquinhos. Mas o mundo não é perfeito mesmo que os humanguias façam a vida dos japoneses melhores e sejam o alicerce absoluto da economia ainda assim muitos tem ódio raiva e os considera inferiores. Vemos então Isamu Fuwa o Kamerayden Vulcan uma pessoa que tem ódio mortal dos sumanguias que os culpa pela morte de sua família e que os considera apenas máquinas mesmo quando os sumanguias apresentam consciência e empatia ele faz parte da AIMES um grupo paramilitar governamental que existe para conter ações de human guias porém a AIMES é financiada pela Zion Corporation uma empresa que tem interesses financeiros em eliminar os human guias e vender dispositivos para que os humanos tomem de volta essas vagas de emprego porém o interesse deles não é ultranacionalista não é a favor do humano eles só querem saber de lucrar isso remete ao Uyoku Dantai que também quer expulsar os estrangeiros e quer que essas vagas de fábrica de táxi de limpeza vá de volta para os japoneses e eles acham que os japoneses vão dar conta o que eles estão totalmente enganados o Japão não tem mão de obra suficiente para as vagas que ele produz além disso a Netsubou Jinrai é um grupo terrorista que desperta esses trabalhadores estrangeiros para a revolução eu vou fazer aqui uma alusão muito ruim eu já peço desculpas por isso mas a Metsubou Jinrai é uma alusão ao medo que o estados unidense tem ao muçulmano desde o 11 de setembro o pessoal que vive nos estados unidos tem um preconceito terrível contra os muçulmanos eles acham que de repente só porque você é muçulmano você vai despertar para a al-qaeda e vai cometer atos terroristas por aí o que é uma absoluta inverdade a Metsubou Jinrai não é apenas um grupo terrorista eles também são um grupo teístas fundamentalistas isto está claro na série inclusive eles têm um deus salvador a arca que inclusive está lá no céu você provavelmente está se perguntando mas Jorge esse lance dos sumanguias lembra um pouco mais a segregação social que os negros passaram lá nos Estados Unidos na década de 60 bem você pode sim relacionar isso é totalmente válido esse tipo de interpretação porém o Japão desconhece totalmente a luta que os negros têm para conquistar uma identidade e recuperar parte de sua cultura que foi perdida durante os séculos de escravização então esse roteiro certamente foi pensado mais na situação dos imigrantes que vivem no Japão se você quer uma obra que retrata os androides ou os sumanguias como negros nos Estados Unidos na década de 60 a melhor recomendação que eu dou é o jogo Detroit Become Woman em que a gente vê os androides totalmente representados inclusive no caso da segregação social em meios de transporte e protestos por melhores direitos e melhores condições de trabalho por sinal isso também acontece em Zero One lá nos episódios finais Ultraman Taiga é uma série muito competente quando se trata de estrangeiros ela se passa num mundo alternativo que tem um conceito bastante parecido com o de Ultraseven em que existe vários alienígenas morando escondidos por aí inclusive a série continua alguns episódios de Ultraseven e de o regresso de Ultraman os episódios que melhor retratam essa parte dos estrangeiros são os episódios que envolvem o Romare que é um alienígena e a Kana que é a chefe da Aegis a Kana trabalhava na divisão de assuntos externos X um grupo do governo que tratava de deportar os estrangeiros do Japão só que ela começou a perceber que ela não estava ajudando os Seijins da maneira que ela queria ela via por exemplo o governo levar Seijins criança para laboratórios para virar produto de pesquisa então ela resolve pedir demissão e criar sua própria agência para ajudar esses alienígenas na maneira que ela achava melhor e mais justa e mais humana e não do jeito que o governo de fato fazia por debaixo dos panos o Romare traz em seus episódios uma carga emocional muito mais forte nesse quesito para começar ele é o melhor membro da Aegis não só o melhor mas o mais forte o melhor lutador o que consegue melhor informações na rua o que tem relações com todos alienígenas da cidade porém ele tem um grande complexo por ser um alienígena por ser um estrangeiro seus episódios costumam trazer alienígenas que diferente dele não conseguiram um emprego formal e decente são alienígenas que por não conseguirem uma renda fixa acabam cometendo pequenos delitos começam a traficar ou que começam a se alienar e culpar aquela sociedade japonesa pela vida miserável em que vive e acaba se aliando a grupos extremistas e se tornando assim terroristas isso você pode ver nos episódios 4 e 18 mas não se espante a série quer sim mostrar que os japoneses e os estrangeiros podem e devem viver em paz maior prova disso é o episódio 9 onde o Romare encontra uma amiga de infância que é uma sansei ou seja ela é neta de japoneses porém é os estrangeiros alienígenas essa garota está sendo perseguida e sofrendo agressão de outros alienígenas que estão atrás de um artefato que ela possui esse episódio esse plote é uma alusão a que existem estrangeiros no Japão que são descendentes legítimos de japoneses e mesmo assim sofrem perseguição por parte da população imagine-se você descendente de japonês e de coreano você vai sofrer perseguição dos dois povos e você com certeza não está mais relacionado a quem começou essa merda de briga mas a parte mais bonita e tocante desse episódio é no final quando o Romare está nervoso andando pra lá e pra cá está todo ansioso querendo contar pra sua equipe que ele é um alienígena e quando ele finalmente toma coragem e conta ninguém se espanta está tudo bem a gente já sabia foda-se quem se importa a gente te ama do jeito que você é não mudou nada cara pô beleza todo mundo aqui já sabe e cara isso pode ser interpretado de tantas formas em tantos níveis isso pode ser interpretado até mesmo ou principalmente por pessoas LGBTs que se abrem com a família mesmo com todo o temor e repressão que eles acreditam que vão sofrer e na verdade a família já sabe está tudo bem a gente te ama cara isso daí não muda nada não que isso porque que você pensou numa besteira dessa cara essa é uma das cenas favoritas de toda a franquia se não de todo o tokusatsu cara que roteiro foda se você gostou desse vídeo mais comunista deixa aí seu like comenta diga outros exemplos que você também percebe em outras séries e não esqueça de compartilhar se você quiser compartilhar lá também naquele grupinho que ficou com dor no coração quando o Kamenhaiden falou do governo atual japonês de 55 anos atrás você também pode estar livre reterdavio então galera é isso aí falou é isso aí pessoal se você curtiu deixa seu like se inscreva compartilha comente se você não gostou dá dislike compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar me xinga nos comentários se inscreve pra ver as próximas merdas que eu vou falar e é isso aí falou e é isso aí